Olá pessoal, beleza? Então, eu disse que eu ia sentar para ler o livro do Herman Haas, que é O Lobo da Estepe. Mas aí um amigo, ele chegou para mim e falou que é o seguinte, basicamente o ator principal do lobo, o personagem principal do lobo da estepe, ele no fundo ele conta um pouco da própria história do Herman Haas. E aí o lobo da estepe é um cara que tem mais de 50 anos. E aí eu fui dando uma pesquisada dentro do conselho dele e na verdade o livro chamado Demian, Demian, acho que é assim que se fala, conta o início da história. Não é o mesmo personagem, mas o contexto que foi escrito é esse. Nesse livro, Demian, começa com um personagem principal que se chama Sinclair. Sinclair, comecei a ler esse livro e o Sinclair basicamente é o que acontece. Está acontecendo o que eu imaginava, sim. Eu vou sentar para ler um livro, né, Herman Haas já deu para sacar que é um pouco de marxismo cultural. Mas eu imagino que ele tenha seu valor e seu conteúdo, porque ele, tipo, no meio do texto ele dá passagens de Freud, implicitamente, né, ele fala, por exemplo, a mãe de Sinclair, que é uma senhora muito devota, católica, vai ser o típico complexo de Édipo, né. Inclusive tem uma passagem que ele sonha, ele matando o próprio pai, né, fazendo referência ao complexo de Édipo. Mas assim, você vê que é marxismo cultural porque já começa com dois personagens, né, ele sendo, ele rico, ele rico, um jovem, um jovem sem atitude, tímido, apático, né. Sempre, sempre esse ataque à figura, à figura da família religiosa, à figura da família católica e coloca essa questão do ódio que o marxismo pega entre as classes, né. Ele conhece um amigo que é mais pobre, estuda em escola pública e esse amigo começa a coagir a ele, a dar dinheiro para ele, né. E aí, eis que do nada aparece uma figura de um jovem um pouco mais velho que ele, né, sempre, sempre essa, essa, esse romantismo de, olha, esse menino mais velho, mais vivido, que já transou, já pegou todas as meninas, que sabe discursar bem, sabe usar lógica, o raciocínio, sempre essa visão, né, é mais esperto, não tem compaixão, né, e ele vai fazer um, ele no meio de uma conversa, ele vai fazer um, uma, uma, uma defesa de Caim, né, Aquele, aquele, aquele filho de Adão que matou Abel, o filho, ele vai falar que, que Abel era fraco por, por querer obediência a Deus e Caim era um cara, um cara admirável, né. E aí, aí você começa a ver isso, assim, o foda que acontece, a galera que é esquerda acha que só porque leu algumas palavras, ou leu a Bíblia, acha que sabe de religião, entendeu. É, primeiro, assim, a passagem de Caim e Abel, ele, é, você tem que entender que é uma coisa chamada, os dois toledotes, os dois toledotes, seria tipo uma, uma alegoria que conta a origem de toda a sociedade humana. Então, isso tem origem lá no Salmo 1, o que que o Salmo 1 vai falar, né, que dentro da visão, dentro da visão, é, judaico-cristã, o homem, ele tem duas opções, ou seguir o caminho de Deus, ou, ou ir contra esse caminho de Deus, entende. E, é essa a visão que o, que vai passar Caim e Abel, vai representar, né, por que que, por que que Caim não agradou a Deus? A mensagem que ele quer passar, na época, o que acontece, se você quer entender religião, você tem que, você tem que colocar implícito aí o sincretismo religioso. Na época, na fase histórica, na fase literária que a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que entender que, que o, que o, o, as pessoas que viviam a fé em Javé, o livro vai falar de Jeová, né, porque é uma tradução, uma tradução errada, mas tudo bem, a fé, a fé antigamente, era mais conhecida como javanismo, javinismo, né, que que era isso? Significava que as pessoas acreditavam em Javé, no Deus de Abraão, de Jacó, Isaac, mas, as pessoas também acreditavam em outros deuses. E é exatamente isso que ele vai falar, quando, quando Caim oferenda carnes defumadas a Deus, isso não vai agradar a Deus, porque isso era oferenda aos outros deuses, entende? E, e é por aí. Bom, eu vou continuar, eu, a leitura pelo menos é rápida e tranquila, o cara escreve muito bem, eu vou continuar e vamos ver o que que vai dar. Mas eu, eu já estou vendo o que que é isso, sabe? Para você entender também o contexto do Renan Harris, por que que ele vai fazer um livro contra o, o pensamento religioso, é, perdão, contra a família, é, tradicional. Ele está vendo o final do, da era vitoriana. A era vitoriana foi um, foi uma era de muito, de muita castração, não, de muita, de muita, de muita, é, de pouco, de pouca exploração sexual, sexual mesmo, né, assim, pelo menos culturalmente, assim, as pessoas eram muito, é, pueris, eram muito puitanas. Acho que essa expressão vem nessa época, da época vitoriana. E é óbvio que, acabando essa era, a cultura total vai tentar fazer um ataque às coisas do passado, como em qualquer outra época. Então, galera, vamos seguir, vamos seguir em frente. Valeu, tchau!